Gente, onde é que esse novio a gente veio quebrar? Num lugar crítico? Nossa senhora! E lá vem um descendo. Olha, acabou de quebrar. Ele calçando ali, ó. Companheiro aí, ó. Isso aqui é motorista, ó. Correu lá pra ajudar lá, ó. Calçar pra não descer aqui, se atravessar. Nossa senhora! Olha aí, ó. Imprudência é isso aí, ó. Com respeito aí, ó. O cara não respeita ninguém. Aí, aí é um FH, um 1520. Obrigado aí, meu irmão. Vai com Deus! Boa viajante! Seja! Seja!